A agência espacial indiana pode não ser a agência espacial mais conhecida em todo o mundo. No entanto, mesmo com um orçamento pequeno e início tardio em comparação com agências de outros países, suas realizações têm sido notáveis. Desde o envio de 104 satélites em um único foguete, até a inserção de uma sonda na órbita de Marte em sua primeira tentativa, a Índia está rapidamente se tornando um grande destaque no cenário espacial global. E enquanto agências espaciais como a NASA ou a ESA têm orçamentos de bilhões de dólares, a ISRO concluiu com sucesso missões interplanetárias por uma fração do preço. A próxima missão da ISRO é a ambiciosa missão Ganganyan, que será o primeiro empreendimento espacial tripulado da Índia. Então, o que exatamente a ISRO espera alcançar com a missão Ganganyan? Será este o precursor de coisas maiores e melhores? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E juntos vamos investigar os detalhes da missão Ganganyan e o que a agência espacial indiana espera alcançar no futuro. Rakesh Sharma é o primeiro e único cidadão indiano a viajar pelo espaço até agora. Ele fez parte da missão Soyuz T-11, que era uma colaboração entre a ISRO e o Programa Espacial Soviético em 1984. Durante esta missão, ele ficou a bordo da Estação Espacial Salyut-7, uma pequena estação espacial que existia na década de 80. Desde então, tem havido planos para novas missões tripuladas da própria Índia. Uma dessas missões começou em 2006, mas o projeto nunca decolou devido ao baixo financiamento, o que significa que nunca passou dos estágios iniciais de planejamento. Felizmente, no entanto, o sucesso da ISRO na ciência espacial da última década levou-o a um interesse renovado em missões tripuladas. Tudo indo bem, este será o próximo avanço para a agência espacial indiana. Na verdade, essa meta foi confirmada pelo primeiro-ministro da Índia, já que um de seus compromissos desde que assumiu o poder é enviar os indianos ao espaço novamente até 2022, mas desta vez de forma independente de qualquer outra agência espacial. Então, como eles farão isso? Bem, para o orgulho e a alegria da ISRO, o plano inicial é usar o seu formidável veículo de lançamento GSLV-MK3, que levará a espaçonave Gaganyan para uma órbita baixa da Terra. Gaganyan será uma espaçonave totalmente autônoma, projetada para transportar dois ou três astronautas em uma órbita baixa da Terra, a 400 km de altitude, durante sete dias. A espaçonave consiste em um módulo de tripulação, onde ficam os astronautas, e um módulo de serviço que contém uma variedade de sistemas de suporte. A própria espaçonave será movida por dois motores de propelente líquido. Esses dois módulos combinados formam o módulo orbital, que pode fornecer suporte de vida para a tripulação por sete dias antes do splashdown no oceano. Esta será uma façanha impressionante. Sete dias no espaço é realmente bastante tempo para uma simples cápsula. De um modo geral, as cápsulas que transportam astronautas só precisam fazer viagens curtas. Por exemplo, os russos atracam na ISS em apenas seis horas após a decolagem. E mesmo para viagens mais longas, leva no máximo de dois a três dias. Para cumprir o prazo de 2022, a ISRO tem dois lançamentos de teste não tripulados planejados para dezembro de 2020 e julho de 2021, respectivamente. Os dois voos não tripulados ajudarão a garantir que tudo funcione corretamente, incluindo o controle ambiental dos módulos, e para testar se a cápsula permanecerá segura para humanos durante a viagem. Em comparação com as missões robóticas, o voo espacial com humanos precisa ser levado muito a sério em complexidade e eficácia, já que há muito mais em jogo caso uma missão tripulada falhe. Além disso, a ISRO desenvolveu um robô humanoide feminino chamado Vion Mitra. Esse robô humanoide fará parte das missões tripuladas e não tripuladas de Ganganihan. Durante as missões não tripuladas, Vion Mitra pode imitar as funções humanas e vai registrar parâmetros como pressão arterial e frequência cardíaca. Vion Mitra também será capaz de reconhecer e compreender os astronautas, e a ISRO espera ver se ela pode ajudá-los durante a missão tripulada. Outras empresas espaciais também vêm valor em um colega robótico. Recentemente, a SpaceX enviou um manequim de teste antropomórfico chamado Replay para imitar as funções humanas de forma semelhante a Vion Mitra. Em janeiro de 2020, a ISRO listou quatro homens que farão parte da missão Ganganihan. Os quatro candidatos já começaram seu treinamento de 12 meses no Gagarin Centro de Testes e Pesquisas Cosmonautas na Rússia. Agora, é claro, a humanidade já tem muita experiência em missões de órbita terrestre baixa, então essa missão é menos uma missão científica e mais uma missão de demonstração de tecnologia. No entanto, é um primeiro passo importante para a ISRO e suas futuras missões independentes, que incluirão Chandrayaan 3, a terceira missão da ISRO à Lua, e Shukrayaan 1, sua primeira tentativa de missão a Vênus. A ISRO também espera um dia construir sua própria estação espacial. Pessoalmente, acho que isso é algo incrível para o setor espacial. A competição gera inovação, e se a Índia pode tornar as viagens espaciais seguras e baratas, pode realmente beneficiar o mundo daqui para frente. Então é isso, um pequeno vislumbre das emocionantes futuras missões da Índia. Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.